Olá, boa tarde! Aqui é o Márcio. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês esse método que vocês podem controlar a proliferação de fungos nas suas plantas e tratar essas plantas que já foram afetadas por esses fungos. Como exemplo, essa folhinha aqui da laranja quincã, que ela está bem atacadinha de fungo mesmo. Está vendo como ela está bem no centro da folha e essas manchinhas brancas são um ataque de fungo. Aqui eu peguei uma folhinha do pé de amora, só que vocês não vão conseguir ver. Aqui no cantinho também, nessa parte de baixo aqui, tem um ataque de fungo aqui também. Geralmente o fungo florifera na parte de baixo das folhas das plantas, devido a dar como sereno e esse tipo de coisa. Aí peguei para vocês essas amorinhas aqui, olha como é que elas estão pretinhas. Além de outras frutas, o fungo quando ele ataca, ele acaba matando as células das flores, dos frutos e acaba que a fruta não vai para frente. Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer o fungicida com coisas que você tem na sua casa mesmo e vai ser bem tranquilo. Aqui eu tenho 10 dentinhos de alho, vou usar só uma colher de canela, uma colher de sopa e aqui tem 3 colheres de vinagre. Qual que é a receita? Nós vamos precisar de 10 dentes de alho, 1 colher de sopa de canela, 3 colheres de vinagre, 1 litro de água, 1 litro só, ok? Eu vou mostrar para vocês o preparo. Então pessoal, para ajudar na preparação, eu vou colocar aqui dentro do liquidificador 200 ml de água para ajudar a bater junto com o alho. O alho aqui vocês podem socar também. Não precisa virar um suco não, é só triturar o alho mesmo. Feito isso, eu vou aqui jogar nesse copo do liquidificador aqui, esse copo de metal, esse alho triturado, ok? Até que haja o ponto de ebulição. Como vocês podem ver, já deu o ponto de ebulição. Eu vou acrescentar a canela. Misturar. Misturar. Então agora é só desligar o fogo e esperar esfriar. Então pessoal, agora que já está frio, a mistura da canela, o alho batido que foi fervido, eu vou passar para o coador. Por quê? Porque senão o seu borrifador vai acabar sendo entupido e você vai acabar perdendo ele. Agora eu já posso acrescentar as três colheres de vinagre, tá? Vinagre comum mesmo. E vou esperar ele descansar agora uma hora, ok? Então, agora que a solução já esfriou, eu coloquei aqui no borrifador e eu vou passar aqui no pezinho de laranja quincã para vocês verem, tá? O ideal é que vocês passem no fimzinho da tarde, passando em cima e embaixo das folhas. Não é interessante que vocês passem a tarde, porque no meio da tarde isso pode acabar queimando as suas folhas, tá? Então aqui eu estou passando o fimzinho da tarde. Vou passar em toda a planta. Passar nos galhos mesmo, também, para proteção. E além de proteger, gente, o bom é que ele ajuda a prevenção. E por que que esses componentes, eles ajudam no combate à prevenção dos fungos? A canela, ela tem ação cicatrizante e fungicida, tá? O vinagre também. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Fica aí a dica para vocês.